Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no meu canal. E olha só, deixa eu mostrar pra você como que eu faço pra colocar, deixar meu título bem ranqueado nos meus vídeos e também buscar umas tags bem legal de forma automaticamente fácil com o TubBud, tá? Então antes de ir lá pro vídeo mostrar pra você isso, se você chegou agora aqui no canal, clica aqui no botãozinho logo abaixo em se inscrever e não esquece de ativar as notificações pra você receber os vídeos em primeira mão, assim que você quer lançar um vídeo novo, você já recebe esse vídeo pra você ver. Então vamos lá pro vídeo agora pra me mostrar pra você como faz pra você colocar aquele título bem ranqueado no Google e as tags. Muito bem então pessoal, já estou aqui com o meu YouTube aberto e eu vou mostrar aqui pra vocês então, dando sequência aqui a mais um vídeo aqui do TubBud, pra eu mostrar agora pra vocês como que eu vou pegar, montar um título, pegar um título aqui pra um vídeo meu pra ranquear bem ele no Google e também depois quando colocar o vídeo, usar bem as tags com o TubBud. Então olha só, eu vou pegar, vou colocar o vídeo que eu já tinha, tava colocando ele pra upload, que vocês podem ver, que é como, aqui ó, sempre que você for querer criar a capa, quando você for criar a capa do teu vídeo, o TubNail, se for estipular um nome pro teu canal, você coloca aqui pra fazer a pesquisa. Estando com o TubBud instalado aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, esse aqui, ó, é o que eu tinha colocado, ó, ele vai te dar aqui, ó, aqui do lado, o TubBud já vai te dar, olha aqui, ó, é excelente esse nome, esse título aqui será excelente, ó, 100%. Se eu colocasse aqui, por exemplo, para, vamos dar exemplo aqui, ó, para português, vamos ver como é que ficaria já aqui. Vamos ver aqui, olha aí, ficaria 89 de 100, tá? Então ficaria aqui, ó, tá, e mesmo assim tá excelente, também poderia ser aceitável, tá? Então, muito bom também. Então, por aqui, você vai colocar o nome, aqui, ó, traduzir vídeos em português pelo celular, você vai colocar sempre o título do canal que você deseja colocar aqui, olha, 100% também, né? Aqui você pode estar vendo uma, uma métrica melhor, se ficar ruim, você bota aqui para traduzir para português, olha aí, ó, para você visualizar melhor o que está escrito aqui, tá? Esperar um pouquinho aqui, tá traduzindo, tá, talvez demora um pouquinho para ele traduzir, tá aqui como traduzindo. Daqui a pouquinho, ele já fica, aí já vai traduzir, tá? Bom, pessoal, mostrei para vocês aqui, então, como, vou tentar de novo, como, pessoal, vocês vão encontrar, avaliar o título de vocês aqui, para ver se ele está bem ranqueado ou não, né, aqui no TubBud, tá bom? Bom, o TubBud, gente, ele tem muita ferramenta, olha aqui, ó, isso aqui é uma ferramenta bacana, que é para um próximo vídeo, como você colocar, criar um pop-up, onde você vai adicionar esse pop-up, e quando as pessoas clicam, ele vai abrir um pop-up com o link para você já ser adicionado, tá? Aqui tem como as miniaturas, é, bah, tem muita coisa aqui, ó, pessoal, olha só o link de coisas que o TubBud oferece para vocês. Bom, enfim, pessoal, vou lá, então, vamos lá adicionar o vídeo, tá? Vamos adicionar meu vídeo aqui, e eu já vou chegar aqui na parte das tags, e vou mostrar para vocês, então, como ele me dá a ideia de tags prontas já para mim. Bom, aqui, pessoal, olha só, eu coloquei aqui como trazer seus vídeos para outros idiomas, que é o que está me ranqueando muito bem, e também poderia, eu poderia colocar aqui um bar aqui, outros países, também, porque também vai me dar um bom ranqueamento, tá? Muito bem, pessoal, então, eu cheguei aqui na parte agora aqui, ó, para nós colocar aqui, olha só, vamos colocar aqui, colocar agora as tags, olha só aqui, ó, o tag toes, aqui, ele já vai me dar aqui, olha, eu desço aqui, se você tem ele instalado, o tubbud, ele já vai te dar aqui, toda uma sequência, olha aqui para mim, de tags, bem bacana, ele já me fornece isso tudo, tá? Então, eu posso também estar vendo aqui, ó, as keywords, score, que ele vai me dar aqui, ó, os números, com os números, né? vamos colocando aqui algumas coisas que eu acho que pode ser bacana e vai ranquear melhor aqui o meu vídeo. Você pode colocar sim também algumas coisas que não tem nada a ver ali, tá? Então, olha aqui, para eu entrar a traduzir vídeos do YouTube, agora eu vou pegar aqui um pouco dos relevantes, como traduzir, deixa, deixa tudo pronto aqui, ó, bom pessoal, olha que está tudo prontinho aqui, então depois que você pegou aqui, ó, então você tem já as tags todas prontas, então você depois dá a sequência aí, né, para enviar o seu vídeo, tá? Lembrando que o TubBudgy também você pode fazer TubNails, tá? Com ele você pode colocar, criar TubNails dos seus vídeos e você pode fazer muitas outras coisas. Então, eu mostrei para vocês nesse vídeo como você criar, pegar um título para ranquear muito bem ele, tá? Um título, e também pegar as tags usando o TubBudgy, tá? Espero que você tenha gostado, o link vai ficar na descrição aí do vídeo do TubBudgy para você começar agora mesmo já a usar ele, beleza pessoal? Muito bem pessoal, espero que você tenha gostado aí, tenha entendido também de como colocar, encontrar ali as tags com o TubBudgy e também entendido, claro, também como pegar o título, tá? Não esquece, o título é muito importante, aquele título, antes de você criar esse título, faça essa música, faça esse teste com o TubBudgy ali, instalado, e assim você vai ranquear melhor ele, aí no Google e nas pesquisas de buscas, tá bom? Então, fico por aqui pessoal, e olha só, uma dica legal, dá uma passadinha ali na descrição do meu canal, tem vários vídeos, vários vídeos não, desculpa, vários links de programas que vão te ajudar a vender e divulgar o que você precisar. E também não deixe de passar ali e clicar no botão se inscrever, tá? E do ladinho tem o botão de seja membro, clica lá e veja todos os benefícios que você pode ter sendo membro aqui no canal. Quem sabe a gente vai colocar e menciona seu Instagram, seu canal, vai ficar rodando aqui na tela, na tela do card final pra você, tá bom? Então até mais, um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma